Quem passar pela praça 7 de setembro nesta sexta-feira vai poder participar de diversas atividades. A ação faz parte da programação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Múltipla e Intelectual. Por aqui, além da comunidade poder conferir o trabalho dos alunos da PAI com os artesanatos confeccionados por eles, vai poder também verificar a pressão arterial e fazer um teste de glicemia, entre outras ações. Orientações com a Rede Feminina de Combate ao Câncer, com o CRES, com a parte também da PAI, onde vai estar a exposição dos trabalhos dos alunos e na parte da tarde os alunos também vão estar fazendo apresentações artísticas, dança, música. A Maria de Fátima aproveitou que estava passando pelo centro para participar da ação. Segundo ela, essas atividades deveriam ocorrer mais vezes. Olha, eu acho uma excelente ideia e acho que deveria ser feito há mais tempo e há mais dias, não só nessa época, entendeu? Ou de 15 dias, ou de um mês, mês em mês, que eu acho que isso beneficia muito a população tubaronese. Além disso, às três horas da tarde irá ocorrer uma passeata com os alunos da PAI. O objetivo é chamar a atenção da sociedade para a prevenção de deficiências. Eu acho muito importante para chamar a atenção das pessoas, para virem conhecer o trabalho, além dessas parcerias que vão estar aqui, mas da PAI e principalmente dessa semana de prevenção às deficiências.